Música Majorar em 1% o fundo de participação do município e desconcentrar da União as verbas e isso vem para as cidades isso vai melhorar para as cidades então quando eles reconheceram isso eu vi que as coisas vão melhorar então a gente passou por uma crise sem precedente que eu tenho 30 e poucos anos vou dizer quantos o total 30 e poucos anos mas eu nunca vi uma crise dessa em todo o país os municípios eu escutei ontem do presidente da associação federal dos municípios dizendo que o dinheiro só dava para pagar a folha a previdência, a assistência e dívidas que os municípios tinham adquiridos então hoje pegar uma crise dessa e através dela usar o oportunismo para demonizar uma gestão é muito fácil mas eu acredito que não vão conseguir não vão conseguir eu tive um acesso à informação do Cajete mais de 20 pessoas só ligadas à construção civil no Rio Grande do Norte estão desempregadas estão desempregadas o país está quebrado praticamente quebrado foram 16 anos de mandato 16 anos de mandato então cadê os recursos? porque município vive de que? ICMS e o FPM fundo de participação do município acredito que com essa majoração melhora 1% não é muito mais já é alguma coisa e eu entro agora em relação a me deu um gancho a a questão dos jovens que o futuro do país e da nossa cidade estão nas mãos deles e acredito que eles não deveriam desistir da política porque eles falam muito mal da política muitos deles e não deveriam desistir pelo contrário eles deveriam se envolver com a política porque a política ela não é ela não pode ser uma profissão ela tem que ser por instinto que venha dentro de você que você seja político porque você gosta de ser político que você seja político porque você gosta de ajudar as pessoas então essas palavras que eu queria falar presidente e o vereador que chegou agora nessa casa preste atenção nas redes sociais agora e depois poste as informações que o senhor poderá ter chegar à conclusão que aquela informação não é verdade eu disse aqui na sessão passada que o nosso colega vereador Armindo falou do projeto de lei comida na mesa que eu fiz o requerimento para regulamentar para se fazer um processo licitatório para fazer a aquisição das cestas básicas para serem doadas das pessoas das pessoas que realmente precisam que estão submetidas à vulnerabilidade social que tenha critérios que nós como vereadores poderemos investigar como estão sendo distribuídas essas cestas básicas mas não é uma questão de politicar de eleitoreira não é porque as pessoas passam fome eu fui do Barreirão foi de dar dó eu fui na sessão passada do Barreirão é de dar dó não é só em Arreinão é no país todo então o vereador Armindo lembrou de um mandato passado que passou por essa mesa um projeto de leis mas que não foi aprovado eu peguei a certidão eu fiz um requerimento para fazer essa doação de cesta básica fui criticar nas redes sociais e porque o vereador vindo aqui achou porque ele achava que tinha sido aprovado mas não tinha passou por essa mesa saiu ventilando inclusive o vereador dessa casa que não está mais nessa casa saiu ventilando nas redes sociais para fazer a crítica do requerimento dizendo que já tinha um projeto de lei com o Minaméria e porque não executava então é aí onde eu digo aos senhores onde eu digo ao senhor vereador ao senhor vereador Alguém diz e sai replicando sem saber a realidade a realidade é que não existe foi proposto um projeto de lei o ex-prefeito estava pedindo um crédito suplementar foi feito um par exemplo nessa casa não foi aprovado esse projeto de lei nunca mais voltou para a Câmara então nunca existiu um projeto de lei aprovado por essa casa de comida na mesa então o que eu quis fazer com o meu requerimento o pouco que eu posso fazer se tem no PPA orçamento para essas questões de benefícios sociais que faça que amenize a fome do povo pode ser por um momento porque se der cem, cinquenta ou duzentas vai dar por um momento porque ele vai poder dar a todos vai ter que ter um critério talvez quem recebeu um leite do outro não vai poder receber mas que naquele momento você vai matar que caminhar alguém e as pessoas nessas cidades são carentes Música E aí